E aí E aí Spike no chão lado atacante Último jogador vivo E aí 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 Pô fica fazendo live sei lá Boa E aí E aí E aí E aí Calma que eu não consigo ainda tô sendo espontada E aí E aí Deixou esse por favor Vamo 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 Teleporte pronto Tem mais Calma Calma Puxei Pô ele tá muito lento esse cara aí Plantando Pega aí Pera pera Vou tomar gasp Inimigo no ar Vou puxar ele já já Vou puxar ele Vou pegar uma arma Ah eu já tava de arma Ai tá tá Porrada 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 neles Caralho tapa TP Ok Caraca Perda A Por que que você tá fazendo isso pedrinho Você não vai fugir Toutação Não vai fugir nunca Pedrinho Não deixa ele fugir Não deixa ele fogir Não tem como tem que esperar o Eu mato vocês É verdade Né que parei ai meu deus pedrinho sou maluca ué morrer na dash devagar demais e cesta um inimigo em cima em baixo eu não vou limpar isso vai que isso vai ter que isso vai ter peguei a jet todo meu todo meu todo meu todo meu e 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 brigada em e e e quebrou um jogador vivo no chão bem lá estão eles já foram três estão 30 segundos armadilha destruída eu tô com a espalha e não se mexe comigo que ele é forte sem carga restam 10 segundos caralho 5x1 e aí e aí e aí e aí e aí